Minuto Novelas Saiba tudo sobre a novela Terra e Paixão, em vídeos rápidos de um minuto. No vídeo de hoje, vamos destacar quatro incríveis atrizes de Terra e Paixão, que assumiram publicamente suas identidades LGBT+. Através de suas atuações e representatividade, elas se tornaram verdadeiras inspirações para muitas pessoas. Número 4. Renata Gaspar A intérprete de Mara já se declarou bissexual. A atriz vive um relacionamento de cinco anos com uma empresária. Número 3. Natália Dalmolin A Graciara de Terra e Paixão, é assumidamente bissexual, e fala abertamente sobre a sua sexualidade. Número 2. Camila Damião Em vídeo recente, a atriz que interpreta Mená, revelou que também se entende como bissexual. Número 1. Inês Viana Na vida real, a atriz que interpreta Angelina, é assumidamente lésbica. Por mais que tenha sido casada com um homem, hoje ela se vê apenas se relacionando com mulheres. Agora, confira nesse vídeo na tela, os cinco atores LGBTs da novela Terra e Paixão. Número 2. Camila Damião Número 2. Camila Damião